Bom dia, bom dia galerinha Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho Sobre o sistema De mangueira e engate Da carreta Essa mangueirinha fina que vocês estão vendo aqui Ela é do rodoar Pra encher os pneus do carro Da carreta Tem carreta que não tem Então se tiver, é fininha do rodoar Essa aqui é a mangueira Que vai o ar Pra lá né Pros bujão lá pro freio Essa aqui é a tomada de Elétrica Você tem que plugar ela aqui Sempre dá uma olhada, as vezes ela dá uma oxidada Dentro Tomar cuidado pra ela não Não oxidar e você as vezes Fica sem luz na carreta E não sabe por que Ela tem uns pinos dentro aqui Tá vendo ali Esse é o positivo Pisco alerta Lado direito, pisco alerta Lado esquerdo Luz baixa Meia luz Entendeu Luz de ré Tudo Ele tem Cada pin tem uma função Então ele As vezes ele oxida ali dentro Ou solta algum pino ali E você fica lá se batendo Lá e não sabe por que Que tá Tá sem luz na carreta A mangueira amarela É a mangueira de retorno do ar Essa outra mangueira aqui É pras carretas que tem eixo Umas levanta lá na carreta Um meu no caso tem essa mangueira Que ela levanta direto dentro do cavalinho Eu aperto um botão lá Esse sistema foi adaptado E ele vai erguer o eixo da carreta Então vocês observam aqui A mangueira vermelha Amarela A mangueira do eixo E do rodoar Essa outra tomada aqui Tá vendo aqui É pra vezes Tem carreta que é instalado O rastreador Que daí vai mais uma tomada aqui Que daí você não pode Desengatar a carreta Se você desengatar a carreta Vai dar sinal lá no No sistema de Rastreamento que você Desengatou a carreta Então ela é plugada ali Pra não desengatar a carreta Correto Então posicionada Que vocês vão ver A vermelha é sempre Se você ir nessa posição Do peito pra carreta Ela vai lá de esquerdo Amarela lá do leite Salvo causas Que o pessoal inverte Modifica Mas originalmente é assim Senão ela não vai pegar Não vai pegar freio Você tem que colocar A vermelha pra cá Amarela aqui Engatar a tomada lá A tomada de luz lá embaixo Aqui ó Vocês podem ver Tem mais umas tomadas Isso aqui não é pra nada não Isso aqui é só pra você Guardar Recolher Essas canaletas Pra você pôr A mangueira Quando você desengata Você encaixa ela aqui A outra aqui Aqui você encaixa A coisa de tomada E aqui é do Rastreador da carreta Isso aí é pra evitar De ele Cair ali ó Enrolar no cardano E virar um Uma passaroca E você perder Tem um pessoal Que pendura a mangueira Com Com a borrachinha Lá ó Pra quando você Fazer algum retorno Não enroscar a mangueira Aqui no peito da carreta E você acabar Ficando Sem mangueira Na estrada Beleza galerinha É uma coisa simples E insignificante Mas às vezes Pode ajudar O desengate Aqui é simples Chama-se Engate rápido Você só vai soltar Essa velinha aqui Que é que segura ali E desplugar aqui E pra puxar A mesma coisa Pra você engatar Você Retrai Aqui Essa Esse engate rápido Retrai Mas não vou ter aqui Que eu tô só com a mão Você retrai ele E vai até o fundo Encaixa E aperta a velinha Aqui ó Pronto Já tá Engatado Plugado Beleza Mesma coisa Você retrai Tá vendo Ele retrai Ele vem aqui E vai pra engatar Você vai vir Se você ficar fazendo isso aqui Você não vai entrar Oi Você retrai E daí Engata aqui Valeu galera Vocês Quando você for Desvascular Gabine Ergue a Gabine Desconecta tudo Que é tipo de mangueira Né Qualquer coisa Que tiver acoplado Aqui Porque isso aqui Ele vai Vai erguer Né Vai sair fora Aí você Esse caminhão Mais novo Ele tem a chave Aqui dentro Esse caminhão Mais novo Você vai abrir Aqui ó Tá Você abriu ali Aí você vai vir aqui E vai abrir o capô Tá vendo Ó Tá vendo Tá aberto Os antigos Você tinha que soltar As bochechas Que a gente chama De bochecha Essa lateral Aqui ó Tinha que soltar Aqui e abrir a tampa Você sempre tem que fazer Isso Certo Pra você poder Vascular a Gabine Aqui tem uma Uma chave Pro vasculamento Já tá ali ó Aí com uma outra chave Que tá ali dentro É claro que você vai arrumar Todas as coisas lá dentro Porque senão vai cair tudo Né No chão Porque vai Tem uma outra chave Que ela vai vir E vai encaixar aqui ó Nesse parafuso Do lado esquerdo Do farol Abaixo Aí você vai encaixar A chave que ela vem Junto no conjunto Do equipamento Que vem De fábrica E daí com aquele cabo Ali ó Você vai engatar Naquela chave Que você acoplou Aqui ó Tipo uma chave Que é com L E vai Macaquear ela Vai bombar Macaquear Até a Gabine Levantar Não precisa tirar o rodoar Tá Esse caminhão aqui Vai erguer daqui Pra cima Então não há necessidade De você tirar o rodoar Pra isso A não ser que você for Fazer outras coisas O que você tem que tirar É fio de Interclima Outro PX Outras coisas Que estão Estão acoplado ali O mais O precisa E arrumar as coisas Da Gabine Aí você pode Vascular Certo Aqui é o nível Do De água Do radiador Né Ó Isso aqui é Muito difícil Baixar Nesses caminhões Novos Muito difícil Aqui é onde vai Sai o óleo Óleo do motor E esse aqui é A varitinha do óleo Sempre limpar bem Você puxa aqui Pra você verificar o óleo Até onde? Ah Até a pontinha ali Tá sujo Ele tem uma Uma borra Mínimo Máximo Ó Tem os níveis ali Isso aí não é muito complicado Não O pessoal do posto Isso aí já sabe Como é que faz Pra fazer isso aí Ali é o nível Esse outro Coisinha aqui Que vocês estão vendo Também tem um nível Eu não vou sujar Minha mão Acabei de tomar banho Aqui vai o óleo hidráulico Da direção hidráulica Entendeu? Então aqui também Tem uma varetinha De nível Você pode ver ali Que vai ter um nível Zinho ali Esses plugs Aqui Ó Que vocês estão vendo Ó Estão vendo? Isso aqui é pra Caso você ficar Totalmente sem ar E o caminhão não funcionava Pra guinchar ele Trailer Que é pra carreta Suspensão Da frente Tudo isso aqui é um Coisa Sistema de freio O auxiliar Aí o cara guincheiro Vem Ele parafusa Uma mangueira Aqui ó Ele vai alimentar O sistema todinho De ar Da carreta Pra você poder Ser guinchado Porque se você não tem ar Você não consegue Movimentar a carreta Né? Ela fica travada Esclarecendo novamente Mais um pouquinho Sobre o freio Estacionário Da carreta Ó Aqui ele tem aqui Um uso pra levantar o eixo Suspensor automático Suspensor O que tiver É Acoplado aqui Nesse sistema Aqui já diz Freio Spring Break Para liberar Pressione Ó Ele trava O que acontece Ele vai Abrir As lonas De freio Isso aqui É pra quando você tá Desengatado Ou você tá Muito engatado Numa descida Muito grande Com a carreta Muito pesada Você tem Corre Vai deixar o cavalinho Lá Tem medo Que a carreta Vai acabar Acabar sendo Descendo Você vem ali E puxa o freio É como se fosse Um freio estacionário Da carreta Então você vem ali E puxa o freio Estacionário Se você desengatar A carreta Também As mangueiras Ali Você vai lá E solta o freio Puxa aqui Lá Que daí Ele vai abrir As lonas Vai travar As rodas Da carreta Não corre o risco De De correr Descer Etc Isso aqui É o filtro raccord Quando você quer Soltar É um filtro Já disse Você tirar as impurezas Já fiz vídeo Sobre isso Você vai vir E vai soltar aqui Deixa eu soltar aqui Para vocês Ali Aí vai sair Toda a água No caso Aqui não tem Só está saindo diesel Se ele tiver água Ele vai sair a água Para Para eliminar a água Do filtro raccord Esse ali é o filtro raccord O diesel Vem do tanque Passa por ele Aqui Por uma dessas mangueiras Entra Filtra E vai para a bomba Beleza galera Só uma coisinha Significante Mas às vezes Ajuda o pessoal Uma coisinha ou outra Chave geral Da bateria Que você pode vir aqui Virar essa alavanca Você vai Cortar toda a corrente Do cavalinho Sempre que você for fazer Qualquer tipo de solda Não basta você só tirar A chave geral Você tem que desengatar Solda na carreta Porque o sistema de solda Você pode acabar queimando Módulo Queimando qualquer sistema Eletrônico da carreta Vai fazer alguma solda Ah mas é pouquinho Desengata a carreta Para não ter nenhum contato Com o cavalinho Para evitar que você tenha Um Um problema De elétrico E com Essa mangueirinha Que vocês estão vendo aqui Perto do tanque Estão vendo aqui Ali tem uma chavinha Está vendo Com uma chave de fenda Você gira ali Você tranca o diesel É um segredinho Viu Se você cortar ali Com a chavinha de fenda Você vira ali Não vai mais diesel Para a bomba Vai cortar o diesel Do caminhão Então é um segredinho Tá bom galera Um abraço Valeu Estou falando do Scania É 440 Opticruise Câmbio automatizado Espero que tenham ajudado Aqui Aqui onde vai a água Para o limpador De para-brisa Sempre é bom Pôr essa peneirinha Ali na rua Descarregar Onde? Ali na rua Você vai lá? Tá bom Esse aqui é o Teixeirinho 500 anos de carreta Teixeirinho O que você me diz Dessa piazada nova Que quer entrar Para o caminhão E hoje Qual que é o conselho Que você dá? Ah dou Que eles trabalhem Cuidado Cuidado né É Responsabilidade né Não é uma profissão Muito boa Mas também não é tão ruim Assim Então tá bom Então tá joia Valeu Bom trabalho Falou Teixeirinho Vai lá É que então Onde vai ó A água Para limpar O para-brisa né Não confundir Com o radiador Aqui vai ter mais Alguma coisinha Que dá para você Mostrar para vocês Olha só isso aí Isso aqui é Os bichigão da Gabine Então tá bom galera Um abraço Valeu Tchau